Você já conhece a nossa página do Facebook? Através dela você pode conferir a nossa programação e interagir com a nossa equipe diariamente. Perdeu algum programa? Não tem problema, lá você encontra todas as edições. Tem críticas ou sugestões? Pode mandar pra gente. Então não perca tempo, curta a nossa página. Jornal Regional, canal 23. E a Justiça Eleitoral caçou o mandato do prefeito de Almirante Tamandaré. O prefeito de Almirante Tamandaré, Aldinei Siqueira, e o vice Antônio Todeschini tiveram seus mandatos caçados na manhã desta sexta-feira. Na sentença, a juíza Inês Zarpelon julgou procedente representação da oposição para declarar inelegíveis ambos por oito anos e decretar a caçação por prática de captação e gastos ilícitos de campanha. Segundo a juíza eleitoral, constata-se que a campanha foi realizada com aporte ilícito de valores, o que, aliado à ausência de comprovação regular destes gastos, deixou comprovada a captação e gastos ilícitos de recursos. Como a sentença é em primeira instância, a representação jurídica do prefeito deve recorrer. E o impasse continua. Três linhas que formam a integração entre Contenda e Araucária. Pode acabar com isso, mais de 62 mil pessoas que utilizam esses ônibus podem sair prejudicadas. A Prefeitura de Araucária anunciou no início da semana que a integração de ônibus entre Contenda e Araucária pode acabar. Isso porque ela não tem mais condições de arcar com os custos da linha, que chega a ser de 250 mil por mês. Com essa decisão do corte, 2 mil usuários que utilizam a linha por dia serão os principais prejudicados. Por que corre o risco de acabar com a integração entre Araucária e Contenda? Não corre o risco devido ao fato de Araucária bancar essa integração entre Contenda e Curitiba. A Araucária, mês a mês, vai fazendo esse pagamento sem ter uma contribuição nem da parte da Comec e da parte do município de Contenda. Foi tentado chegar alguma medida para que isso não acontecesse e afetasse a população? Foi. O ano passado, em 2013, no meados de 2013, a gente já tinha entrado em contato com a Comec. Chegamos a um acordo de uma ajuda que até a presente data não foi feita pela Comec e o governo do Estado. E chegando agora, tivemos alguns problemas no orçamento de 2013, no final de ano, onde ficamos até em débito com algumas empresas. E esse ano, devido ao orçamento ser um pouco menor ainda, Então, o prefeito chegou a determinar que fosse feita essa desintegração. Não seria uma desintegração, mas que o município não bancasse mais, porque não é um direito do município bancar. É do governo do Estado, através da Comec e a Prefeitura de Contenda. O governo já se manifestou? Nós temos uma reunião marcada para segunda-feira com a Comec, onde será decidido. Só como é que achar um meio de manter, pagando ou repassando esse dinheiro para a empresa Araucária, tudo bem, senão vai ser cancelado, realmente. Essa integração hoje é importante para o município? Para o município de Araucária, não. Para o município de Contenda, com certeza. São quantas linhas que participam dessa integração hoje? Três linhas. Duas na parte rural, por Catanduva, e uma direta pela rodovia do Xisto. Agora depende de quem para essa integração ser mantida? Da Comec, do governo do Estado e do prefeito de Contenda. Bom, espero que o bom senso faça parte dessa reunião na segunda-feira. Afinal, tem muita gente que utiliza os transportes dessa integração todos os dias. E assim nós estamos finalizando a edição desta sexta-feira do Jornal Regional. Agradecendo a todos pela audiência, desejando a você e a sua família uma boa noite. E nós voltamos amanhã com mais informações. Tchau, 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 tchau.